Com o braço de um parceiro, agora, de facto, sobretudo no primeiro momento, Manoel Fernandes puxa o braço de um parceiro, aceita-se, embora também pudesse deixar-se, o Kowski. O estádio agora está em festa, baila, mas, 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 mas é golo do Canadá, golo, e olha quem marcou, maquina, o homem atrás não é grande coisa, mas foi lá à frente ainda empurrar a bola para a baliza, é o 3 a 1 para o Canadá, numa bola que rondou a baliza vezes o 5, e também com muitas facilidades. Sim, é ele e quem também haver um bocado de jogado. Vamos rever agora o golo do Canadá, redução para 3 a 1, a 6 minutos no fim. Maquina, o capitão da equipa é o homem que faz de cabeça o golo, primeiro ali um outro homem a ganhar, e depois na linha de fundo é de Rosário a tocar para o meio. Eu acho que há falta de alguém que acompanhe de Rosário, o homem que vem buscar esta bola ao lado esquerdo, é que não podia chegar lá mais depressa. É, e tem que acompanhar, e à saída de Quinto tem que alguém ir fazer a cobertura com mais eficácia. Porque é difícil de chegar naquela bola. Tem que ser mais rápido a sair, foi o único, foi um bocado lento.